Aí, se for menor de 18 anos, você pode assistir, mas não pode beber, hein, mano? E aí, galera do Vida Liberada, eu sou o Mussum Alive, e hoje você vai aprender a fazer o choconhaque de 2 litros. Mas, antes de tudo, deixe seu like aí, já se inscreve no canal e me siga lá no Instagram, arroba Mussum Alive, meu brother. Vamos lá fazer essa parada agora, cara. Tá bom, mano. Se você ainda não viu, eu já fiz a receita do choconhaque aqui há muito tempo, no Alcool, tá no card, é só clicar e ir lá assistir. Mas agora você vai aprender a fazer a receita de 2 litros aqui, junto comigo, pra você fazer na sua casa, pros seus brothers, pra sua festa, pra deixar todo mundo aquecidinho nesse inverno, invernal. Pra fazer o choconhaque de 2 litros, você vai precisar de 1 litro de leite quente, vai precisar também de 20 colheres de achocolatado, vai precisar de 500 ml de conhaque e açúcar. Só isso. Vamos fazer. Eu já tenho aqui o meu litro de leite quente, o meu litro de leite quente, como dizem os curitibanos. E agora eu vou colocar o achocolatado. Vamos colocar 20 colheres. Coloquei o achocolatado, agora eu vou colocar aqui umas 3 colherzinhas de açúcar. Colherzinhas, colher normal, né? E agora eu vou colocar 500 ml de conhaque. E agora é só bater. E tá pronto o nosso choconhaque de 2 litros. Agora dá uma olhada aí e veja como ele ficou. Agora é hora de ver se esse choconhaque ficou tão bom quanto ficou bonito. Vamos provar. Mano, que delícia. Nossa, olha. Você sente o calorzinho do conhaque vindo aqui, ó. Hum, olha. Ah, mano, muito bom. Hum. Faça na sua casa que você não vai se arrepender. E se você gostou dessa receita, deixe seu like, se inscreva no canal. E não se esqueça que toda segunda-feira nós temos Uau Culinária, quartas-feiras receitas de litro e truques de bar, e sextas-feiras Uau Cool. Cacitos. E aí E aí E aí Tchau.